Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Keila Leão, sou youtuber e hoje eu vou falar sobre o tema Os seus pensamentos determinam os seus resultados. Então você que está chegando aí depois dessa live vai ver esse vídeo no IGTV e hoje eu vou trabalhar sobre a importância de você ter cuidado com o que você pensa. Durante o dia de hoje eu fiz uma série de postagens sobre como os seus pensamentos determinam a sua história, determinam os seus resultados. E agora, nesta live que eu cheguei surpresa para vocês, eu vou falar um pouco sobre isso. A neurolinguística, que é a programação neurolinguística que estuda sobre o poder da fala e como a fala determina o seu amanhã, eu vou dar uma advertência a vocês sobre esse assunto nesta live. Então eu tenho lido muito o Anthony Robbins, que é um dos maiores neurolinguístas do mundo. E ele explica que quando você reprograma os seus pensamentos, você muda a sua história. Veja bem, o homem é o que ele pensa o dia todo. Não adianta de nada você falar muitas coisas quando o que você pensa não tem nada a ver com o que você fala. Então vamos lá. Se você pensa, se você tem pensamentos, gente, o pensamento é tão poderoso que ele trava a sua vida como ele alavanca a sua vida. Eu vou aguardar um pouquinho antes de entrar no conteúdo para ver se a galera chega. Estou vendo o pessoal chegar aí. Então quero mandar um beijo especial para todo mundo que está chegando aqui. Essa galerinha que me segue no Instagram. Quer vir aqui? Mostrar para vocês aqui minha gatinha que está chegando aqui na área. Veja, hoje eu quero falar o quanto o pensamento é vital porque muitas vezes a sua forma de pensar pode estar travando a sua vida. No mundo do coaching, nós costumamos chamar como crenças limitantes pensamentos que limitam você, pensamentos que impedem você de crescer. Quero mandar um beijo para Natal, Rio Grande do Norte, a galera linda aí, esse povo querido aí do extremo do país. Estão pertinho aqui de mim em Pernambuco. Um beijo para todo mundo. Itaúva chegando aqui agora. Rúbia chegando com a gente. Luzinete. Um abraço para os meus amigos carinhosos que estão aí. José, Adriano, Antônio, Tony. Então um abraço para todos os amigos que chegaram agora. E olha, a reflexão de hoje é para dizer que você é o que você pensa o dia todo. Então que tipo de pensamento você tem tido durante o seu dia? O que você está demorando a sua atenção? O seu pensamento determina o seu resultado. Um beijo para a galera do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Um abraço carinhoso para todos vocês. Veja, se eu soubesse o que você que está aí do outro lado pensa, eu diria quem é você. Porque os seus pensamentos determinam quem você é. Vamos lá. Para você ver o quanto o pensamento de um ser humano, ele é poderoso. E muitas vezes o que está impedindo você de crescer é o seu pensamento. Eu vou falar algumas coisas para você refletir. Quero dar um beijo para minha amiga Elayne, fotógrafa, faz um trabalho lindo aqui no Instagram. A Nayara Donato, minha prima querida que está sempre comigo. O Paulo que chegou aí, o Vitor. O José Silva, um beijo para a galera de São Paulo. São Paulo está sempre presente, tanto no meu YouTube, como aqui no Instagram. Um abraço para o povo da minha terra, Guanambi, Bahia, que está aqui com a gente. Sejam todos acolhidos. E agora, galera, eu vou começar a falar sobre o tema desta live, tá? Depois, no final, vocês escrevem para mim que eu falo com vocês, tá? Albarras, a sua voz é bem doce e suave, quase angelical. Um prazer ouvi-la. Portugal, Lisboa. Um abraço para a galera aí da Europa. Portugal, o pessoal da África que está sempre aqui me acompanhando. Um beijo para todos os meus seguidores que estão lá no YouTube, estão aqui no Instagram. Tem uma galerinha também no Face. Então, um abraço. Arretado de bom para todo mundo que está aí do outro lado. Mas, bora? Vambora, porque muitas vezes o seu pensamento pode ser o seu grande inimigo. Assim como pode ser uma grande ferramenta de sucesso. Depende de como você utiliza a sua mente. Como você está usando o seu pensamento. Como você está usando a sua cabecinha. Então, simbora comigo. Porque eu quero fazer uma pequena reflexão sobre os seus pensamentos neste momento. Veja bem. Quando você tem pensamentos felizes, você é feliz. Quando você pensa em coisas que te dão medo. Coisas que te angustiam. Coisas que você não entende. Você começa a sentir ansiedade, angústia, medo, síndrome do pânico. E você começa a entrar num ciclo vicioso. De ansiedade, de medo, de depressão, de tristeza. E você começa a se sentir preso nesse círculo. Então, se liga na dica e na live aqui agora. Se você pensa em doença. E fica ali. Ah, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. Eu quero fazer exame. Eu vou ficar doente. Eu vou adoecer. Provavelmente, você vai ficar doente. Se você fica pensando demais no fracasso. Ou se você vive um momento de fracasso. Entenda uma coisa. Fracasso faz parte do sucesso. Só fracassa quem está tentando acertar. Então, quem nem tenta. Fica difícil fracassar. Então, meu amigo. Fracassar faz parte. Tem pessoas que vivem histórias. Tragédias. Mas levantam. Dão a volta por cima. E seguem adiante. Que a gente vai fracassar e vai cometer erros. Isso é certeza. Eu cometo diversos erros. Mas continuo tentando. Vou errando e vou tentando. Só existe uma opção para a minha vida. E essa opção é vencer. Então, eu determinei para mim. Tracei para mim sonhos. Eu determinei o meu destino. Eu determinei o que eu quero para a minha vida. Crise é sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Olha como é diferente. Tem gente que pensa assim. Ai, meu Deus. Crise. Entra em pânico. Fica logo assim assustado. E fica ali remoendo a crise. Pensando em miséria. Olha, se preocupar nunca resolve problemas. Mas calma que a gente ainda vai falar sobre preocupação. Agora eu estou só introduzindo sobre os cuidados que você precisa ter com a sua mente. Quando a gente se entrega à autopiedade, a gente afasta todas as pessoas ao nosso redor. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela se entrega na autopiedade, ela começa a ter uma vida amargurada. Ela só consegue ver. É como se ela desenvolvesse o olhar urubu, né? Ela só vê miséria. Ela não consegue ver bênção. Ela não consegue ver nada bom. Ela só consegue ver miséria. Então, ai, aconteceu o coronavírus ali. Ninguém da família dela pegou. Ela está recebendo dinheirinho. Está amparada. Tem tudo de bom na vida. Mas a pessoa está ali. Ai, meu Deus. Morreu tanta gente. Aconteceu tanta miséria. Vai acontecer não sei quantas coisas aqui. Meu filho vai morrer. Meu marido vai morrer. Parece que essa pessoa só consegue ver carniça. Tem aquele oral urubu. Adora ver miséria. Então, muito cuidado com isso. Porque se você for por esse caminho, você vai afastar as pessoas de perto de você. Ninguém aguenta estar perto de pessoas amarguradas. Pessoas negativas. Pessoas para baixo. Pessoas que só sabem falar miséria. Falar coisa ruim. Você chega perto de uma pessoa assim, ela é carregada. Ninguém aguenta. Você trata até bem por educação. Mas você não aguenta conviver. Você não quer estar perto. Então, você tem duas escolhas. Quando você começar a se tornar uma pessoa que fica ali falando miséria. Que fica com auto-piedade, se achantadinho. Para com isso. Porque você não nasceu para ser coitado. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser o capitão da sua vida. A construtora da sua história. Você nasceu para ser responsável pelo seu crescimento, pela sua vida. Então, imagina. Que tipo de pensamento você quer que as pessoas tenham sobre você? Você quer que as pessoas pensem mesmo assim, ai, que delícia que é estar perto da Keila. Quando eu estou perto da Keila, eu me sinto bem. Ela é alegre. Ela é energia para cima. Eu converso com ela. Eu posso estar mal, mas eu fico de boa. Que delícia que é estar com essa pessoa. Então, ela veio ligar para ela. Já atende o telefone e feliz. Porque falar comigo é uma delícia. Eu quero que as pessoas pensem isso. Ao invés de... Aí, eu vou me encontrar com alguém. Ai, meu Deus. É, vem a Keila. Ai, Senhor. Me dá, Keila. Me dê paz. Me dê força, Pai. Porque eu não aguento essa pessoa negativa. Imagina. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que todo mundo quer ter perto? Que as pessoas gostam de ter por perto? Que é uma delícia estar perto de alguém assim? Ou você quer ser aquela pessoa que as pessoas não suportam ter perto? Porque a sua boca se torna um lixo. Só fala coisa ruim. É só a tadinha. Tudo de ruim que tiver de acontecer é com você. Então, para com isso, minha gente. Sai de baixo. Você tem que estar perto de gente positiva. Você tem que ser essa pessoa positiva. Quando você é uma pessoa que alimenta pensamentos positivos e otimistas na sua vida, você faz bem. É a primeira pessoa da sua vida que é você mesmo. Caramba, é uma delícia morar dentro de mim. É bom morar dentro de mim porque eu me alimento de coisas boas. Música boa. Atividade boa. Então, tudo que eu promovo ao meu redor é para me dar prazer. É para me dar bem-estar. E a pessoa alto, que tem auto-piedade, não. Ela se acha coitada. Então, ela só fala miséria. Só fala coisa ruim. Só lamenta. Só lamúria. Então, ninguém quer estar perto de gente assim. Crê em Deus Pai. As pessoas correm de perto de gente assim. Então, seja uma pessoa que as pessoas queiram estar por perto. Tenha pensamentos para cima. Decida assumir uma atitude positiva perante a vida. Aí você deve perguntar bem assim para mim. Ah, Keyla. E eu não tenho problema não, é? Porque para mim assumir só uma atitude positiva da minha vida, eu tinha que não ter problema. Gente, problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Mas olha, você ficar pensando em problema e em preocupação não resolve o seu problema. Sabe o que que resolve a sua preocupação? É você se interessar por ela. Você deve se interessar por seus problemas? Sim. Mas você não deve se preocupar com seus problemas. Olha a diferença. Você pode se interessar pelos seus problemas ao ponto de resolver os seus problemas. Mas você se interessar pela sua dificuldade, pelo seu problema, para ficar se preocupando com o que não aconteceu, porque preocupação nada mais é do que isso. É ocupar-se com coisas que não aconteceram. Não compensa, não vale a pena. Olha, interessar-se significa procurar compreender como as coisas são e tomar calmamente medidas necessárias para enfrentá-las. Então, se interessar pelos seus problemas é compreender o que que está havendo. Qual é o seu problema de fato? Como resolvê-lo? Então, veja, a diferença de se interessar e se preocupar... Espera aí. Desculpa. Filha, traz um copo d'água para mim. Desculpa, pessoal. Eu tenho um probleminha de... De renite. E aí, às vezes, vem um cheiro de fora. Eu estou em frente de uma varanda e quando vem um cheiro, meu nariz é terrível. Ele detecta que é uma beleza. Mas vamos continuar? Eu estou falando que a gente não deve se preocupar, mas se interessar pelos problemas. A diferença é que quando você se interessa pelos problemas, você determina calmamente o que é o problema. Toma atitudes necessárias para resolver o problema. E quando você se preocupa, significa que você fica dando voltas e círculos inúteis com pensamentos sobre coisas que não aconteceram. E aí você pode vir a desenvolver um problema sério de ansiedade, de angústia, de depressão. Então, veja, a preocupação não resolve nada. Ficar imaginando coisas que não aconteceram, que podem vir a acontecer, ou que nunca vão acontecer na sua vida, só vai fazer você sofrer sem razão, tá? Então, o que você deve fazer é se interessar por os seus problemas só ao ponto de saber quais são e tomar atitude. Outra coisa, tenha uma vida com pensamentos positivos e corajosos. Não permita que dificuldades e fracasso derrote você. Fracassar faz parte do sucesso. Eu fracasso sempre, constantemente. Eu tô sempre tentando. E aí não dá certo. Aí eu tento outra técnica, não dá certo. Eu tento outra, dá certo. E vou tentando. Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão. Mas eu vou tentando, porque eu tenho um compromisso com a minha vida. Eu tenho um compromisso com o meu sucesso. Eu tenho um compromisso com os meus sonhos. E se eu tenho um compromisso com os meus sonhos, então, meu amigo, nada me segura. Eu vou pra cima, vou pra frente. E fracassar faz parte. Não vou ficar lamureando. Não nasci pra ficar lamureando. Mas se eu cair, tudo bem, porque eu levanto de novo. E mais forte, e mais forte, até um ponto em que eu não caia mais. E que eu me torne invencível pelas experiências, pelo aprendizado. Porque se cair, eu levanto de novo. A perseverança, a atitude, o comprometimento. São, assim, ingredientes que precisam estar. São características que precisam estar na sua vida. Precisam fazer parte de você. Vamos lá. A sua mente possui um grande poder. A sua mente motiva você. A sua mente impulsiona você. Tem vários estudos feitos pela faculdade de Harvard e outras tantas universidades que dizem que quando a pessoa se alimenta de pensamentos positivos, se alimenta de otimismo, ele é capaz de produzir, de fazer coisas que vão além da sua força natural. Que vão além da capacidade humana de suportar. Então, seja otimista. Se alimente de otimismo. Ah, Keila, mas eu não sou uma pessoa otimista. Eu acordo de mau humor. Então, meu amigo querido, acorda de mau humor, entra lá no meu canal, se inscreva logo lá e vá assistir meu vídeo diariamente, porque eu dou aula lá todos os dias. Vá seguir o pastor Cláudio Duarte. Minha gente, eu me lembro que quando eu não acordava bem no dia, eu colocava Cláudio Duarte. Eu começava ouvindo aquele homem. Meu povo! Mas era cinco minutos, eu já estava toda boa. Já estava toda boa. E tinha dia que eu não acordava bem. Eu estava enfrentando alguma situação de dificuldade e aí eu tenho uma técnica que eu utilizo, que é o seguinte. Quando eu não me sinto bem, eu me visto muito melhor. Eu me arrumo, eu capricho no visual. Eu maqueio, eu ajeito meu cabelo. Eu quero sair linda. E aí, quando eu caminho na rua, o povo começa a falar Ai, professora Keila, você está linda. Nossa, como você está bonita hoje. E aí, você sabe, né? Quem é que resiste a um elogio? Quando alguém chega pra você e fala que você está lindo, que você está linda, nossa, você fica... Você fica bem. Você fica fofo. Mulher adora. Adora elogio. Então, eu já me arrumava. Já me sentia bem. Quando a pessoa me pergunta, e aí, como é que você está? Eu não estava bem. Mas eu ia falar isso? Jamais. Eu falava, eu estou toda boa. Eu tinha mania de falar isso. Eu aprendi uma vez que eu escutei Ivete fazer um show com o Pissirico em que ela falou bem assim, meninas, para com essa loucura de celulite e de estria, porque todo mundo tem. Você é toda boa. Você é linda. Você é maravilhosa. Coloca isso na sua cabeça, mulher que está aí do outro lado assistindo a minha live. Você é toda boa. Então, quando o pessoal me perguntava, professora, como é que você está? Estou boa. Toda boa. Gente, eu começava a rir. Eu falo isso com família, com gregos, troianos, benoindos. Me perguntou, se me perguntar como é que você está, a resposta é uma só. Estou toda boa. E mesmo que eu não tivesse, eu começava a ficar... Eu ficava ótima. É incrível. É impossível você preservar o mau humor se você começar a dançar. Eu desafio você que está aí do outro lado, me assistindo nesse momento. Pega o canal do YouTube, bote músicas, ligue no seu computador, não, na sua TV. Se você tiver uma TV que pega YouTube, coloque lá música, música, dança. Bote assim, malhando em casa, dançando em casa. E dance. Eu desafio você dançar 10 minutinhos se você fica de mau humor. É impossível. Todo o seu corpo começa a produzir prazer. Todo o seu corpo produz endorfina. Gente, você alivia tudo de ruim que você estiver sentindo ali. A tristeza, a chateação, a zanga, a raiva, vai tudo embora. Dance em casa. Eu desafio você ficar agustiado depois de 10 minutos dançando. E tinha vez que minha filha colocava aqui K-pop, algumas músicas assim, ela sabe dançar muito isso, ela dança bem, mas eu não sei dançar. Eu ficava pulando ao redor dela. Eu não sei fazer os gestos do K-pop. Eu sei aquelas danças antigas, lambada e tal, né, do meu tempo. No tempo dela, agora é um tal de K-pop que o povo faz um monte de coisa assim com a mão. Aí, como eu não sabia, eu dançava e pulava ao redor dela. Com 5, 10 minutos, a gente tava rindo, gargalhando, se sentindo bem, ia dormir melhor. Então, veja, quando o seu emocional não está ruim, force o seu físico. Force o seu corpo. Dê gargalhadas. Quando você estiver triste, assista comédia romântica. Quando você estiver angustiado, vá assistir um filme de... É incrível, a angústia vai embora, gente. Porque aonde você concentra o seu pensamento é aonde você gera as reações no seu corpo. Se você fica pensando, ah, eu não vou conseguir emprego, ah, não tenho dinheiro, o que que vai acontecer? Você vai atrair isso mesmo. Você vai atrair desemprego e falta de dinheiro. Mas quando você muda o seu pensamento, a sua vida muda. Quando você para de ter peninha de você e começa a ter orgulho de você, admiração por você, as pessoas ao seu redor começam a te admirar também. Começam a ter orgulho de você também. Se você faz uma experiência, vamos lá, você se acha feio, se acha horroroso, então você não se arruma. Que tal você começar a se arrumar, a se vestir melhor, a se maquiar, a cuidar do seu cabelo, a cuidar de você, a se amar? Aí você vai olhar no espelho e vai começar a pensar, caramba, eu sou ajeitada, hein? Olha aí, eu ainda dou um caldo. E sair na rua, todo arrumado, todo produzido, e as pessoas começaram a falar, caramba, tá lindo, tá style. Caramba, você vai ver a diferença que isso faz. Como você se sente melhor, as pessoas vão sentir você. Nós não somos só o físico, nós somos a energia que a gente emana. É por isso que as pessoas, às vezes, gostam de estar na nossa presença e que as pessoas não gostam de estar na nossa presença. Porque a nossa presença pode fazer bem as pessoas, mas a nossa presença pode fazer mal as pessoas. Então é você que escolhe. Mas quando a sua presença faz mal as pessoas, ela faz primeiramente a você. Então você não tá se sentindo bem? Se force a fazer coisas que vão fazer você se sentir bem. Quando você não quer fazer um exercício, mas você faz, você se sente melhor. Quando você não quer se arrumar e você se arruma, você se sente melhor. Gente, tem coisas que a gente faz por inteligência. Ah, eu odeio comer fruta. Eu odeio comer verdura. Mas você come fruta e verdura por inteligência. Uma técnica que a gente faz pra poder desenvolver o hábito de alimentar saudável é passar fome. Fique de jejum. Fica de jejum, bebe bastante água e passa fome que eu garanto a você que você comece a gostar de fruta. Você vai achar a verdura a coisa mais gostosa do mundo. Você come até repolho puro. Passe fome. Passa a fome e transforma vidas. O seu comportamento muda as suas emoções. O seu comportamento tem efeito direto sobre as suas emoções. O seu pensamento tem efeito direto sobre o seu sucesso, o seu fracasso, a sua felicidade e a sua infelicidade. Ficar só no sofá comendo e assistindo filme vai desenvolver obesidade, tristeza, apatia, tédio, ansiedade. Então, minha gente, já que estamos em casa, vamos desenvolver um programa de exercícios saudáveis. Vamos botar lá no YouTube malhando em casa e simbora Brasil. Exercitar. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Você vai se sentir melhor até dentro da sua casa. Pule dentro da sua casa. Movimente-se dentro da sua casa. Você vai ver como as suas emoções se alteram. Bom, a sua mente possui poder de cura. Existem muitos estudos que câncer já foi curado pelas emoções, assim como foi gerado pelas emoções. pessoas que sofriam de ansiedade profunda aprenderam a superar a ansiedade apenas mudando a forma de pensar. Lembre de uma coisa, a sua mente, a sua cabecinha, é a sua própria morada. Dentro de você, você pode transformar o céu. A pessoa pode morar com a maior riqueza do mundo, ter muito dinheiro, ter muita fama, ter muito sucesso e viver dentro do inferno, dentro da cabeça. E você pode viver dentro do inferno, numa favela, tiro voando, tiro pra cá, tiro pra lá, você não sabe nem como é que vai ser seu amanhã e ter o verdadeiro paraíso. Tudo depende de você. Você mora, antes de morar em quatro paredes, você mora aqui, você mora dentro da sua cabecinha. Então, muito cuidado com a Alicom, um pensamento que você vem alimentando, com o que que você vem dizendo pra você. Você precisa aprender a transformar o seu pensamento em uma arma poderosa pra motivar a sua vida ao invés de ser uma arma contra a sua vida. Então, vamos lá. Você quer ser a sua melhor versão? Você quer superar suas limitações? Você quer aprender a mudar o padrão dos seus pensamentos e ser mais feliz? Eu quero apresentar pra vocês um curso que eu tenho. Eu desenvolvi um curso de WhatsApp, que é um curso de sete dias. É uma verdadeira terapia em que você aprende a mudar o padrão dos seus pensamentos. Você já imaginou aprender em apenas uma semana novas formas de superar a sua dor, vencer a tristeza que te assedia e recomeçar uma nova fase em sua vida? Livre de preocupações, mais leve e em paz? Já imaginou descobrir uma forma de fazer os seus pensamentos trabalharem pra você em vez de contra você? Então, eu quero convidar você a investir em você e escolher ser feliz. Eu criei um curso chamado Seja a Sua Melhor Versão e eu fiz ele de maneira que todos possam adquirir. Tá aqui, vai estar na descrição desse GTV, tá? Como é que você faz pra adquirir esse curso. A programação dele tá embaixo das publicações que eu fiz hoje lá, dizendo o que você vai aprender todos os dias. No primeiro dia a gente vai trabalhar autoestima, vai ter um dia que a gente vai trabalhar, como é que você quebra o padrão de pensamento, de amargura, de dor, de mágoa, como é que você aprende a perdoar as pessoas que machucaram você, que feriram você, que muitas vezes podem estar assim atrasando a sua vida, o fato de você ficar acumulando lixos emocionais dentro de você. Então, como é que você faz pra se libertar desse lixo emocional? Eu vou colocar também aqui no Stories como é que você faz pra adquirir esse curso e vou colocar no Stories também a programação desse curso, tá? Pra que vocês possam ter acesso. Então, foi maravilhoso estar com vocês. Tenha muito cuidado como você alimenta o seu pensamento. Lembre-se que o seu comportamento, ele interfere diretamente nas suas emoções. Você pode acordar triste, mas a depender do seu comportamento, você muda completamente as suas emoções. Nós temos que aprender a ter uma vida inteligente emocionalmente, tá? Pra galera que tá aqui na live me fazendo alguns, contando suas vidas emocionais, fale no direct. Eu vou fazer um programa no direct, tá? Eu vou fazer um programa um dia da semana, gente. Eu vou colocar aqui um dia da semana vai ser só pra responder esses aconselhamentos que vocês me pedem, tá? Eu vou estar fazendo aqui um vídeo só sobre aconselhamentos, então coloquem lá. Quero convidar vocês a me seguirem no meu canal do YouTube Keila Leão, se inscreverem lá porque todo dia é dia de aula e eu sou a professora do amor de todos vocês. É um prazer imenso ter vocês no meu Insta, tá? É um prazer imenso conhecer todos vocês. Um beijo e cuide do seu pensamento porque o seu pensamento determina os seus resultados. é um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. que o seu pensamento é um prazer.